E aí, amigos da MTED, beleza? Hoje a gente vai continuar com a segunda parte da entrevista que o Roberto Queiroz fez com o CEO da Cargo X, o Federico Vega. Tem ainda muita informação exclusiva, muitos detalhes de mercado que o Federico vai revelar nessa entrevista que ficou super legal. Olha, mas antes disso, já deixa a sua curtida, se inscreve no canal, marca o sino para receber as atualizações, isso ajuda muito a gente a crescer e você faz parte desse crescimento, beleza? Então, se liga na entrevista agora, depois a gente conversa mais um pouquinho, você vai comentando também. Uma outra linha interessante que eu gostei bastante de perceber no material que vocês enviaram é quando você fala de juntar tecnologia. Você está juntando, você está oferecendo a capacidade financeira para o ETC e você está fornecendo tecnologia. quando você fornece tecnologia, do que você está falando? Que tecnologia é essa? E como você prepara? Porque às vezes você encontra pessoas ou empresas com vários níveis de predisposição, vai? É, assim, uma coisa que eu fiquei surpreso no mercado de transportes é que tem muita desconfiança. Eu estava falando lá para o pessoal da ETC, assim, eu estou envolvido lá nas associações de transportes porque acho que a gente não pode vir com essa arrogância de eu vou mudar o mercado de transportes. É um mercado que está há muito tempo, você não vai vir de fora e mudar esse mercado. Então, o que eu estou falando aqui, olha, eu quero ajudar. E em alguns casos eu consigo e em outros casos eu não consigo. Tampouco sou, entendeu? Eu estou fazendo o que eu consigo, mas o que eu acho que a gente trouxe em pouco tempo, muito dinheiro de fora. Então, isso ajuda porque estamos investindo esse dinheiro no mercado de transportes e estamos desenvolvendo tecnologias que em alguns casos ajudam muito, em outros casos não ajudam muito, a gente erra e a gente arruma. E a gente tem errado mais o que acertamos. Mas no pouquinho o que acertamos, está ajudando a indústria. Então, quando um transportador chega e não confia na gente, não confia na gente, eu falo, olha, ok, eu vou te mostrar o que eu tenho feito aqui dentro, vou te ajudar desse jeito. Por exemplo, me dá um exemplo dessa tecnologia que você disponibiliza para o teu... A gente está começando, eu vou te dar um exemplo. Se alguém publica uma carga no sistema, o transportador pode entrar, ver a carga, pode aceitar a carga e entrar diretamente em contato com o embarcador e esse embarcador vira um cliente do ETC. Então, de algum jeito eu estou passando cargas que eu poderia estar passando com a carga X que eu não quero passar e eu prefiro passar para o ETC. Então, esse é um exemplo de uma tecnologia que ajuda o ETC contra cargas, de um jeito muito simples. Outro tipo de tecnologia é o Cargo Force, como sistema para administrar a transportadora, que permite para você administrar um pouco melhor como você opera com a sua frota própria, como você opera com os seus clientes, te dá um pouco mais de informações sobre o embarcador. Este embarcador que você está pegando agora, que está te falando que vai te pagar em 30 dias, a probabilidade de acabar te pagar em 30 dias, se você enviar todos os documentos certinhos, é de 60%. Então, pelo menos você tem uma decisão informada. Eu escuto, tem uma frase, e isto eu aprendi dos transportadores. Tem uma frase que fala assim, O transportador quebra com cargas. O problema é os transportadores e o capital de giro. Eles sempre falam o mesmo. É uma frase muito conhecida para o mercado de transporte. O transportador quebra com cargas. E o problema é o capital de giro. E o problema é que o transportador fez um trabalho, pensava que ia cobrar em 30 dias, enviou os documentos, passaram 90 dias, não cobrou, tem que pagar salários, tem que pagar o caminhão, etc. E o que acontece? O transportador quebra. Um transportador bom, quebra. Por que quebrou? Por falta de informações sobre o cliente. E eu, sem falar marcas aqui, tem marcas multinacionais, muito boas, que não pagam. E não te pagam, e te falam assim, olhe, eu não vou te pagar. E te chamam na reunião, você pega um avião lá, o transportador, se já tem pouco de dinheiro, tem que pegar um avião lá, vai ver o diretor financiero, e te fala assim, olhe, eu não vou te pagar porque os documentos que você enviou estão errados. E aí o transportador fala, não está certo, não está errado, e começa a te falar que este documento não chegou, etc. E o documento chegou, o que estão fazendo é te enrolar, porque eles sabem que dois meses a mais que você ganha de pagar x dinheiro, esse dinheiro no banco, mas esse dinheiro, eles colocam no banco e fazem dinheiro. Estamos falando de empresas multinacionais, então o transportador precisa de informações de mercado. Esse tipo de tecnologia chama-se machine learning, big data, machine learning. É isso. Esse tipo de tecnologia que um transportador precisa. E por outro lado, o embarcador também precisa, porque obviamente o embarcador não quer colocar a carga no transportador, quer quebrar a carga, sumir com a carga, está sempre envolvido em fogo. Então o mercado precisa de mais transparência. E tem que ser um mercado onde o embarcador bom, o transportador bom, são bem sucedidos, e fazem dinheiro e crescem, porque no final do dia estamos falando de empresários. Na verdade, o ETC que você utiliza, que você agrega, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele faz com segurança, porque o trabalho vem filtrado através do serviço da carga x. do serviço da carga x. Não é o mesmo trabalho, mas quando o transportador cresce, por exemplo, o transportador pode falar assim, eu quero utilizar mais dados, eu preciso, nós aqui temos uma força de vendas muito grande, então eu preciso de mais cargas. Mas é o mesmo trabalho que eles fazem, com uma segurança muito maior, mas isso é o que a tecnologia faz. A tecnologia não, eu não enxergo que a tecnologia, que o mercado de transportes, a gente foi chamado do Uber dos caminhos, porque um dos fundadores da Uber é socio nosso. mas eu não enxergo que o mercado de transportes vai mudar como o Uber vai ser consolidado. Número 1, nenhuma empresa vai te dar 100% das cargas. Deveria estar maluco um embarcador para te dar 100% das cargas, é muito risco. É muito risco, nunca deveria fazer isso. Um embarcador nunca vai te dar mais de 20, 30% das cargas. Número 2, um mercado muito grande, e o Brasil é um continente, então nunca vai ter uma empresa que vai fazer tudo. Então, o que a tecnologia vai fazer não é mudar o comportamento das empresas, vai ajudar, é exatamente o que você falou. A empresa vai continuar fazendo o mesmo que faz, mas de um jeito mais eficiente. E a tecnologia vai trazer um pouco mais de transparência no mercado. Por exemplo, você, transportador, quanto deveria cobrar para um embarcador que seja um preço justo? E você, embarcador, quanto deveria pagar para um transportador que seja um preço justo para um transportador que tenha ética e que faça um trabalho bem feito? E por outro lado, todo mundo deveria saber quem é o picareta deste lado e deste lado. esses dois caras, os picaretas, não deveriam subsistir. Porque o picareta acaba matando o transportador que é, o transportador que faz tudo bonitinho, chega lá no embarcador e fala, eu vou te pagar um preço ruim, porque provavelmente você tem alta probabilidade de você quebrar minha carga. e o mercado hoje tem, por exemplo, uma porcentagem X de roubo de cargas, uma porcentagem X de quebra de carga. Mas essa porcentagem é porque tem transportador picareta que quebra as cargas, etc. e tem um transportador bom que tem uma porcentagem de acidentes, de sinistros muito menor. Mas ao final do dia o embarcador olha para o mercado e não sabe quem é o cara bom e tem a taxa do mercado. Você passa um pouquinho nesse ambiente e você percebe rapidamente quem é quem nessa história. É como nas seguradoras. Antes você ia pagar um seguro e era muito maior. Agora, o motorista bom para um seguro menor e o cara que vai rápido, bate o carro o tempo todo, etc., para um seguro muito maior. Mas ao lado do embarcador é a mesma coisa. Aí vai uma coisa importante também. Você está oferecendo dinheiro, capital de giro para, ou seja, ajudar a operação do teu parceiro, da tua ETC. esses 50 que já são os primeiros que entraram nessa lista de sua. Além do capital de giro, a gente sabe que esse porte de empresas pequenas sofre muito com o custo operacional de caminhões velhos. Você pensa em alguma coisa para estimular uma renovação de frota? Olha, tira o seu caminhão de velho para menos velho, alguma coisa assim. Qual é o nosso negócio? Porque a gente, obviamente, o preço do capital de giro ganha, o transportador ganha, um ganha-ganha. E o embarcador também, porque pode ter transportadores melhores. O capital de giro, eu acho que um ganha-ganha é três partes. Todo mundo, o único que perde, é a decisão financiera, que não consegue cobrar taxas abusivas. Mas, quando o capital de giro dá uma taxa menor para o transportador, então funciona. O cliente, o embarcador, sabe que o transportador é um transportador bom, e consiga crescer esse transportador, o embarcador não quer que o transportador moja, quer que creça, porque vamos fazer um trabalho melhor. E nós também ganhamos dinheiro, não fazemos tudo isso. Agora, o que a gente enxergou, é que como temos muito ETC envolvido, muito caminhoneiro autônomo, etc., mas o ETC que consiga renovar a frota, a gente pode ir lá, por exemplo, a gente está falando com várias empresas, mas tem muita empresa que está interessada em ajudar a fazer a renovação das frotas, mas eles não têm informações, não sabem quem é o transportador, eles não conseguem, porque uma empresa financiera não é para o mundo de logística. Uma empresa financiera de emprestamos pessoais, por exemplo, nasce para o mercado de varejo, para prestar para todo mundo. Entrada, eles não sabem o que é um transportador, como ou não, como avaliar. Mas nós temos, então nós chamamos a empresa como parceiro e falamos, olha, aqui tem um monte de transportadores com caminhões velhos, que são bons, e eles querem renovar a frota. Você quer dar o dinheiro e a gente vai a risco com você, para o nosso parceiro. Isso já está acontecendo ou é plano seu? Está em processo. Está em processo. Está em processo. Mas a gente vai começar a ajudar a... Eu acho que o Brasil precisa... Se o Brasil não renovar a frota de caminhões, e aqui há 10 anos vamos estar com um baita problema. Já temos um problema. Já temos. E você viu o Brasil? Você viu a nossa idade média. Todo final de ano... Todo final de ano a gente vê os presidentes de montadoras dizendo que o ano que vem vai melhorar, porque a frota é muito velha e vai ter que renovar. só que entra o ano e sai ano o pessoal não renova e a idade média... E qual é a consequência disso? Você tem um caminhoneiro que está o tempo todo procurando cargas. Um caminhoneiro que vai vazio então vai rápido porque alguém falou que tem carga em São Paulo então o caminhoneiro vai rápido para pegar a carga. O caminhão é velho. O caminhoneiro não consegue dormir bem porque também é roubado nos postos. A consequência disso é que depois o caminhão não freia. A consequência, o caminhão bate, o motorista morre. A gente vê isso todo dia. e quando um caminhão bate e bate um carro morre o motorista e a família que vai dentro do carro porque o caminhão é grande. Então você ter uma mole que vai a mais de 100 km por hora e tem 20 anos de antiguidade é muito perigoso. O caminhão quando sai da pista entra na casa matando uma família que estava jantando na casa. Você escuta todas essas histórias um caminhão carregado com 30 toneladas e tem 20 anos. Como você para um caminhão que vai com 30 toneladas de carga o caminhão também é pesado tem 20 anos e o motorista não tem dinheiro para fazer a revisão certa do caminhão porque está sem dinheiro. Não, porque não quer. Porque todo motorista gostaria de ter um caminhão 0 km com ar-condicionado. Mas a realidade é que o motorista vai com 40 graus sem ar-condicionado não conseguiu dormir muito bem. 30 toneladas detrás do caminhão o caminhão não fez a revisão certa. Aí você tem um motorista... Então, isso... Quando você olha o Brasil é uma das maiores economias do mundo. É o terceiro maior mercado de transporte do mundo. Além disso, fica no centro da Latinoamérica. Isso quer dizer que se você tem um negócio de transporte no Brasil bem sucedido você tem um negócio no nível latinoamericano. E ainda assim o Brasil é movimentado desse jeito. E esse caminhoneiro deveria ser... Eu acho que deveria ser uma pessoa de classe meia alta praticamente como nos Estados Unidos. Você vai nos Estados Unidos e todo mundo quer ser... Hoje o motorista nos Estados Unidos ganha muito bem. na Argentina o motorista ganha muito bem. Na Argentina que é um mercado pequenino. Então... Aqui não. Aqui o pessoal vive discutindo a tal tabela de fretes, implanta, cancela... Mas acho que a tabela de fretes é um intento de solucionar um problema que temos hoje que é uma economia que tem um excesso de caminhões. O governo motivou a compra de caminhões, mas... Quando você tem recessão, o que acontece quando a economia entra em crise? A quantidade de cargas no mercado cai muito rápido. Mas o caminhoneiro não cai porque o caminhoneiro vive disso. Então tem menos cargas para mais caminhões. na economia comum tudo o que aconteceu durante a crise. Tivemos menos postos de trabalho para muitas pessoas que continuam vivas. E a pessoa é uma pessoa não vai embora. Então tem muito desemprego. Para chegar para a frente, para avançar esse projeto que você falou que está em preparação que é ajudar a contribuir com a renovação da frota, você já vai fazer parcerias com agentes financeiros e também vai chegar a um certo ponto a procurar a montadora para que ofereça melhores condições para essa negociação. Por exemplo, desconto, pacote de manutenção, contratos, algumas coisas assim. Faz parte? Faz parte. A gente já está falando eu não quero falar nomes porque as pessoas falam nomes e as empresas ficam bravas que eu não posso. Mas assim, a gente está falando com montadoras, já temos falado com empresas que fornecem pneus, temos falado com empresas que fazem empréstamos onde você consegue comprar um caminhão e depois você dá o caminhão como garantia. empresas que fazem empréstamos a nível pessoal sem você fornecer o caminhão como garantia. E depois, assim, a gente tem um... está criando uma série de benefícios para... um pacote de benefícios para a transportadora, é verdade. Um pacote que me parece que se funciona e, novamente, muitas coisas que a gente faz não dão certo, mas o importante é focar no que dá certo e puxar o que dá certo. O capital de giro, por exemplo, a gente lançou 100 milhões de reais e a gente achou que íamos fazer um deployment em um ano, mas muito rápido já fizemos mais de 30 milhões e começou a dar certo. Então, a gente pensou, montando certo, a nossa, um parceiro financeiro que quer se juntar com a gente... Quanto tempo especificamente vocês estão oferecendo esse capital de giro? Não faz mais de dois ou três meses. Três meses? Três meses e meio. Esses 50... Temos pilha de transportadores explicando bravos que a gente não conseguiu. 50 são parceiros operacionais, mas que estão fazendo o uso do capital de giro já são quantos? Esses 50. Esses 50? São esses 50, a gente... São 30 milhões. São mais de 30 milhões já. O meu último número que eu peguei era 30 milhões de reais. Então, é bastante... Essa é uma atividade que vai demandar muita atenção, muito esforço de vocês. Essa é o carro do force, né? Que é essa ação nova. E a ação tradicional, convencional do carro do x? O que vocês faziam antes do carro do force? Continua? Como é que vai isso? Continua, mas a gente prefere... Eu prefiro que um transportador faça os transportes do que eu. porque a gente não é um transportador. Nosso... A gente tem transportadores parceiros, então o que a gente está fazendo é utilizar cada vez mais transportadores. Eu pego a carga e passo para o transportador. E como transportador, como cargo x, você pode... Você emite uma nota fiscal, emite um... Todas as... a alimentação necessária. Mas não é isso que você quer fazer. Não é nosso negócio. A gente faz, nós passamos a carga. A preferência é sempre um transportador. A gente passa a carga para o transportador e transportadormente. Eu me lembro também que um dos primeiros textos de Infimise de vocês falavam que vocês tinham uma condição financeira superior, porque... Provavelmente porque não tem custo, né? Vocês não têm uma crota imobilizada própria? Não temos. Mas, assim, o que eu enxergo? A tecnologia que a carga x desenvolve aqui dentro, se você ficar com a tecnologia para você, se não abrir para o mercado, é o que eu falei antes, nenhum embarcador nunca vai te dar mais de 10, 20% das cartas, número um. E o mercado é muito grande, é um mercado de 100 bilhões de dólares. Então, se você quer ter um impacto no mercado, você não pode ficar com a operação fechadinha aqui no escritório e faturar, sei lá, 10 milhões de dólares, ok, parece muito dinheiro, mas estamos falando de um mercado de 100 bilhões de dólares. Se você quer ter um impacto e você quer convencer investidores como Goldman Sachs a invertir, você tem que fazer uma coisa muito maior. E o jeito de fazer uma coisa muito maior é trazer todos transportadores do mercado e falar você tem que criar o seu próprio carro. Você tem que... O futuro não vai ser uma empresa de transportes, o futuro vai ser todas as empresas de transportes virando mais eficientes e aumentando em tamanho. E isso vai vir pela Cargo X e por muitos outros canais e por muitas outras startups que estão fazendo coisas muito legais. Então, para nós, pensando lá para frente, no jeito grande, o melhor jeito e o jeito mais fácil é ter um impacto no mundo da logística ajudando os transportadores a virarem mais eficientes. E outra coisa, a gente não é que também tenha um custo muito mais baixo. muitas vezes a gente opera com a margem cera porque o cliente fala assim, olha, estou andando para o transportador mas tenho cargas que não consigo movimentar. E o que eu faço agora? Bom, dessa carga para mim vou operar com a margem cera e vou movimentar essa carga. Isso é limitado, você não pode fazer isso porque você perde dinheiro, você tem que pagar salário no final do mês. Então, você opera com a margem pequena, portas para fora parece muito bom, mas o dinheiro acaba. então o que você tem que fazer é falar assim, olha, eu vou te ajudar, mas você vai ajudar meus amigos aqui e você vai dar uma carga boa. Então, eu vou pegar essa carga boa e vou fornecer para um transportador bom e esse transportador vai virar meu parceiro. E se a gente conseguir fazer isso e escalar, você vai ter uma rede de transportadores gigantescas que movimentam no Brasil. Então, hoje a gente começou a ficar mais perto dos sindicatos, do NTC, etc., porque achamos que lá eu acho que lá mesmo está o futuro do Brasil e não... Você oferece também essa sua proposta a um CETSESP, a uma NTC ou você vai buscar alguns pequenos? Não, não. A gente oferece, a gente também abre nosso escritório para eles virem aqui e fazerem benchmark o que eles quiserem. A gente está em contato com um monte de transportadores. Eu tenho um transportador, por exemplo, que estava descendo do centro-oeste, vazio, e foi a ideia dele, um transportador amigo, e ele falou assim, olha, eu preciso só, preciso de ser com cargas. Vocês não conseguem lá por uma equipe de vendas trazer cargas para a gente? Aí a gente falou com a nossa equipe de vendas, a equipe de vendas começou a pegar cargas lá e começamos a trazer esses caminhões que estavam voltando vacios com cargas de retorno. É mais barato, obviamente, porque é uma viagem de retorno. Bater rato é um pesadelo de qualquer transportador. Mas o transportador ficou feliz. Você gosta? Então, esse é um transportador que eu posso falar, um transportador amigo, ou mira transportes, que a gente vai... Mira. A mira. Mas foi a ideia dele. Isso a gente fez há um tempão atrás. E assim que a gente começou a virar a ideia de... E foi ele mesmo que me falou assim, cara, vocês, o que a gente precisa fazer aqui é vocês começarem a entrar lá nas TCs, na NTC, ficar perto dos transportadores, porque as grandes ideias também estão lá dentro. Então, juntos, a gente conseguiu fazer coisas muito boas. Isso foi um piloto que deu certo. A gente está falando de um monte de caminhões. E esses caminhões, a gente provavelmente vai passar um preço ali depois disso. Tá certo. Bem, pelo tempo que a gente está levando, conversando, já é suficiente para encher o programa. Três. Agradeço a tua atenção que você deu para a gente aqui. Vai ser um bom material. Com licença. Ah, esse aqui é que você passa aqui o caminhoneiro do celular dele. Ah, e aqui, clube de benefícios. Então, ele já tem lugar que ele consegue parar, descansar, lavar uma roupa, enfim. E tem desconto de saúde para a família, para ele, tem troca de pneu, manutenção, enfim, até de combustível que ele consegue com o diesel. Então, é 14 mil por ano por caminhão que ele economiza. Já é um bom número. Já é um bom número. E a gente, acho que isso é importante também, abrimos um, é como se fosse uma área como no aeroporto, você tem, para os que viajam muito, que compram na passagem de primeira classe, tem uma área muito legal no aeroporto, né, o VIP Launch, acho que já é. A gente pensou em fazer isso para caminhoneiros, caminhoneiros da rede nossa, transportadores, para os motoristas. A gente abriu primeiro em Santa Bárbara, isso foi anunciado na imprensa, foi em parceria com a BR, com a GRAT, e fizemos aí uma área muito legal, então o caminhoneiro chega lá e tem para pegar ruxa de água quente, consiga lavar a roupa, tem microondas, tem ar-condicionado, internet, tem na televisão. Esses pontos de apoio hoje é uma solução bastante difundida no mercado, nas estradas você encontra vários postos aí que são pontos de paragem, algumas concessionárias, mas isso é um dos benefícios, e aí você consegue comprar combustível mais barato, por exemplo. Isso é importante. Entendeu? Isso é importante. O combustível, a bom pedágio é mais difícil, mas o combustível é mais barato com essa diferença. Você tem, por exemplo, uma planilha de custo para o pequeno, o flotista, para o autônomo, porque a gente vê o seguinte, você compra um caminhão de grande porta, em massa pesada, uma grande marca, eles vão te dar na conectividade, eles vão te dar programas de gestão da frota, um monte de coisa assim. Para o autônomo que não tem estrutura nem para absorver essa informação toda, você tem alguma coisa para... A gente tem, mas novamente, o grande foco está mais para o lado do ETC, neste caso, mas a gente tem. O importante não é somente os custos, o importante é... A Groupon foi um grande sucesso de startup do mundo, quando saiu a Groupon. Qual era o sucesso da Groupon? Negociamos em conjunto, né? Então você tem um desconto grande. E aqui, quando você tem os ETCs, autônomos, etc., se você conseguir colocar um monte de empresas juntas, e você lá vai e negocia pneus com desconto, ou combustível com desconto. E depois tem uma pessoa que está treinada para fazer negociações, que não sou eu, porque eu não estou capacitado para isso, mas tem pessoas lá no mercado que a gente contratou, e trouxe para dentro da casa, que se dedicavam a fazer isso em grandes transportadores. E são muito bons. Então a gente trouxe e falou assim, agora em vez de você negociar para uma frota de 3 mil caminhões, você vai negociar para um monte de ETCs, para um monte de autônomos, que são os menos, no nosso caso, e também pode vir teu ex-empregador que tinha 3 mil caminhões, também pode estar dentro. do teu clube de vantagens. É, porque assim, tudo isso a gente percebeu porque os pequenos transportadores no fim do dia eram aqueles caminhoneiros autônomos que dirigiram, economizaram dinheiro, compraram outro caminhão, aí colocaram um primo, um tio para dirigir, aí juntou o seu dinheiro e encontrou o outro caminhão. É assim que começa. Exatamente. Então assim, no final do dia, caminhoneiro autônomo e esse pequeno empreendedor, eles são muito próximos. são pessoas que trocaram o CPR por um PJ, por um NEM e está fazendo isso. Até porque se eu não fizer isso, eu não consigo mais receber. Hoje está tudo eletrônico, exigência de comprovação do serviço. Exatamente. Então assim, é ainda muito próximo. Antigamente se fazia um recibo num papel qualquer. Exatamente. Recebida, nada. Hoje ele precisa dar uma nota fiscal. Então assim, ainda é muito próximo. Esses dois mundos, eles ainda são muito próximos e a gente começou a trabalhar com esse caminhoneiro autônomo e aí a gente foi percebendo que esse caminhoneiro autônomo tem outro caminhão que dirige é o primo, quem dirige é o tio e aí você vai... E aí, você curtiu essa entrevista? Ficou muito legal, tem muita informação, muita coisa importante que foi dita nessas duas partes da entrevista. Então, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, já deixa a curtida, marca o sino para receber as atualizações e compartilha. Isso ajuda a gente muito a crescer. Então, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, no LinkedIn, também muito legal. Então, até o próximo programa e a gente se vê. Falou! Falou!